Sob a proteção do mundo do povo Panamirim, declaro a batização. Convido o vereador Gustavo Negócio para fazer a leitura bíblica. Vede, Senhor, a minha angústia, treme minhas estranhas e meu coração está perturbado. Por causa das minhas revoltas, de fora mata a espada, de dentro alasta a morte. Meus suspiros são ouvidos, sem ninguém me console, meus inimigos vendo minha ruína. Passaremos a leitura da ata. Ata da centésima décima primeira sessão ordinária do segundo período legislativo, realizada aos 24 dias do mês de novembro do ano 2015, às 17h30min, no plenário desta Casa. O Sr. Presidente Ricardo Gugel, ladeado pelo secretário Antônio Batista Barros, Interino Manel Diniz, além dos Edemais Edis, Abidene Salustiniano, Pleno José dos Santos, Helena e Dantes Cartazes, Francisco Dazzo, Giovano Rodrigues, Gustavo Negócio de Freita, Milton Rademar, Irani Guedes, Jeová Alves, Cata Carvalho de Lima, Paulo Barbosa, Paulo Estevam de Miranda, Rosana Taveira da Cunha, Sheila Cristina, e Valério Filipe Santiago. O Presidente Ricardo Gugel, sob a proteção de Deus em nome do povo parnaverinense, deu por aberta a sessão, convidando o vereador Paulo Barbosa da Silva Júnior para fazer a leitura da mensagem bíblica, lida no capítulo 12, versículo de 8 a 11 do livro de Eclesiastes. A ata da 90ª sessão ordinária foi lida e aprovada por unanimidade dos presentes. O expediente do dia constrói do projeto de lei complementar 05-2015, de autoria do Poder Executivo Municipal. Projeto de lei ordinária 072-2015, da vereadora Cata Carvalho de Lima. Projeto de lei 080-2015, de autoria do vereador Manuel Diniz. Pareceres da Comissão Permanente de Constituição, Legislação e Redação Final aos Projetos e Decreto Legislativo nº 09-018-016-017. Parecer favorável da Comissão Permanente de Desenvolvimento Urbano ao projeto de lei complementar 014, de autoria do vereador Francisco Giudácio. Indicação nº 719-2015, de autoria do vereador Paulo Barbosa de Miranda Bosch. Indicação 735, de autoria do vereador Irani Guedes. Indicação 739, de autoria do vereador Antônio Batista Barros. Indicação 0741-2015, de autoria do vereador Abidência Luciano da Silva. Indicação 0742, de autoria do vereador Clenor José dos Santos. Indicações 747-748, de autoria do vereador Ricardo Gugel. Indicações 744-745, de autoria do vereador Gustavo Negócio. Ofício do DENIT, nº 771-2015, e ofício 0362-2015, do gabinete do prefeito. E encerrando os pequenos minutos, o presidente passou para a ordem do dia, colocando em segunda discussão o projeto de lei ordinária nº 15-2015, e encerrada as discussões. O citado do projeto foi colocado em segunda votação simbólica, e foi aprovado por todos. Prosseguindo, o presidente Ricardo Gugel, colocou em única discussão, em única votação, a moção de pesar 035, onde a mesma foi aprovada por todos. Em seguida, foi colocado em única discussão, em única votação, e requerimento nº 023, de autoria do vereador Ricardo Gugel, onde o vereador Antônio Batista Barros falou contra o requerimento. E o vereador Ricardo Gugel falou a favor, e indicou para que a votação seja nominal. E assim procedeu a votação, 15 votos contra, e 2 votos a favor. Votaram contra os requerimentos, vereadores, Clênio José, Paulo Estevam, Osano Taveira, Elinay Cartacho, Gustavo Negócio, Cátia Carvalho, Jeová Alves, Valério Santiago, Abdena Salustino, Irani Guedes, Sheila Cristina de Andrade, Hamilton Radimac, Manel Diniz, Paulo Babrosa, e Antônio Batista Barros. Votaram a favor dos vereadores do requerimento, os vereadores, Giovanni Rodrigo Junho e Francisco Daz Figueiredo. Antes de iniciar a sessão, o presidente Ricardo Gugel passou a palavra à vereadora Leonardo Castacho. A pena para lembrar da audiência pública da quinta-feira às 9 horas e convido a todos. Não havendo nenhum vereador a ocupar tribuna e mais nenhuma matéria a deliberar, o senhor presidente Ricardo Gugel já deu para iniciar a sessão convocando outra para o dia seguinte no horário regimental. E para constar, eu, Manel Diniz, segundo secretário, interino, fiz lavar para a enteatro porque a pós-lida e aprovada será assinada pelos membros da mesa de diretor. Plenário Mário Medeiros, 24 de novembro de 2015, Ricardo Gugel, presidente, Cata Cavalho Lima, vice-presidente, Antônio Batista Barros, primeiro secretário, e Manel Diniz, segundo secretário interino. Lidada, senhor presidente, é número suficiente para deliberar. Ata em discussão. Em votação, quem for a favor, permaneça em seus lugares. Ata aprovada. Convido o vereador Antônio Batista para fazer a leitura do expediente. Ata aprovada. Ataará. Número. Ataensi. E aí 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 Leitura do expediente Mensagem Mensagem 037 1 de dezembro de 2015 A sua excelência A sua excelência A sua excelência E aí 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 Tal premissa prevista na Lei Federal 8.906 de 4 de julho de 1994, Estatuto dos Advogados do Brasil, em seus artigos 21, 23 e 24, parágrafo 3º, este entendimento foi ratificado por ocasião da adição da Lei Federal 13.105, 16 de maio de 2015, Novo Código de Processo Civil Brasileiro, em seu artigo 85, parágrafo 19, restando a presente lei a regulamentar um direito já reconhecido pela Federação esses profissionais. Artigo 85, a sentença condenará o vencido a pagar honorário ao advogado do vencedor, parágrafo 19, os advogados públicos, perceberão honorários de sucumbência nos termos da lei. Com esta iniciativa, o município dá mais um passo à sua política de profissionalização dos serviços públicos, garantindo que a atividade de defesa judicial ou consulta extrajudicial seja executada por serviços de carreira. Salvo cito, por fim, que o referido projeto de lei complementar tramita em regime de urgência, esperando de V. Ex. a doação das medidas necessárias ao cumprimento desta apreciação. do incêndio, apresenta a V. Ex. minhas expressões de consideração e aprecia anteciosamente, Maurício Marques dos Santos, prefeito. Mensagem 039, 2 de dezembro de 2015. Excelentíssimo Sr. Ricardo Iraruí Alencar Gujel, o indigníssimo vereador, presidente da Câmara Municipal de Panamirim. O primeiro, V. Ex. e digníssimos pares, apresenta o projeto de lei complementar que cria cargos de direção a ser distribuído na unidade de pronto atendimento de Nova Esperança, institui suas atribuições. Descarga de diretor geral, diretor médico, diretor de enfermagem e diretor administrativo. Integrarão o quadro da Secretaria Municipal de Saúde com o escopo de permitir que este novo equipamento de saúde que estará sendo entregue à população parnaverinense nos próximos dias, contribua para melhorar a nossa qualidade de vida, prestando um serviço relevante à área de urgência e emergência. Solicito, por fim, que eu referir o projeto de lei complementar a tramito em regime de urgência, esperando de V. Ex. a doação das medidas necessárias de cumprimento desta apreciação. No ensejo, apresenta a V. Ex. minhas expressões de consideração e apresenta. Teciosamente, Maurício Marques, dos Santos, prefeito. Mensagem de número 0042, de dezembro de 2015. A Sra. Excelência, Sra. Ricardo Iraruí Alencarco, já é o Presidente da Câmara Municipal de Parnamirinho. Excelentíssimo, Sr. Presidente, estamos encaminhando a apreciação desta Igreja Casa Legislativa ao projeto de lei que autoriza o Poder Executivo Municipal a contrair empréstimos junto ao Banco do Brasil e ainda oferecer garantia das outras providências. Financiamento preteado de até R$ 55 milhões. Destina-se à execução de obras públicas em diversos bairros deste município com prioridade em saneamento básico e mobilidade humana, assim como para a drenagem e pavimentação de ruas. Com esta iniciativa, o município poderá garantir um salto na qualidade de vida, especialmente no quesito mobiliário urbano, melhorando ainda mais o índice que inclui Parnamirinho como uma das melhores cidades do Brasil para se investir e se construir. Ao mesmo tempo, o referido projeto revoga a lei municipal de R$ 1.477,00 de 18 de dezembro de 2009, aprovado nesta Casa, que autoriza a contratação e financiamento da ordem de R$ 37.813.273,00 a serem utilizadas em obras de saneamento básico, cuja utilização não foi viabilizada em razão da inclusão dos valores necessários à obra de saneamento no orçamento da União, através do Programa de Aceleração do Crescimento PAC. Contando com a compreensão dos senhores vereadores para este projeto, de grande importância para Parnamirinho, esperamos a aprovação deste projeto de lei autorizativo. Solicito, por fim, em fase do interesse público que o referido projeto de lei tramite em regime de urgência esperado de V. Ex. a doação das medidas necessárias ao cumprimento desta apreciação anteciosamente. Maurício Marques dos Santos. Projeto de lei complementar 018,00 de 1 de dezembro de 2015, dispõe-se sobre a incorporação ao vincimento mais do servidor público. Assim, eu li a mensagem e vou ler o capítulo do projeto. Dispõe-se sobre a incorporação ao vincimento de base do servidor público efetivo e função gratificada ou representação do cargo em comissão no âmbito do município de Parnamirinho e das outras providentes. Projeto de lei complementar 020,00 de 1 de dezembro de 2015, cria cargo em estrutura da Procuradoria Geral do município de Parnamirinho e determina outras providências. Projeto de lei complementar 020,00 de 1 de dezembro de 2015, cria cargo de direção na estrutura da Secretaria Municipal de Saúde e determina outras providências. Obrigado. 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 Projeto de lei complementar 037,00 de 1 de dezembro de 2015, Projeto de decreto legislativo 037,00 de 1 de dezembro de 2017, com 7 títulos de cidadão honorário Parnamirinho, é o senhor Welton Camilho da Silva e da Outras Providências. Vereador autor Rosano Taveira, eu pedi a você a dispensa da leitura do currículo, porque tem muita coisa hoje aqui. Projeto de decreto legislativo 038,00 de 1 dezembro de 2015, com 7 títulos de cidadão honorário Parnamirinho, é o senhor Carlos Alberto da Silva e da Outras Providências. Autor, a mesa diretora, presidente Ricardo Iraru e Alencar Gugel, Cátia Carvalho de Lima, vice-presidente, Antônio Batista Barros, secretário, e Valério Filipe Santiago, segundo secretário. Projeto de decreto legislativo 041,00 de 7 títulos de cidadão honorário Parnamirinho, ao senhor José Luz, de Barros Filho e da Outras Providências. Autor, vereador Valério Filipe Santiago. Emenda ao projeto de lei 052-2001, Lua 2016, emenda 94, do vereador Gustavo Negócio de Freitas. ao projeto de lei ordinária 052-2015, Lua 2016, emenda aditiva 094, autor Ricardo Iraruí Alencar Gugel, Projeto de lei ordinária 052-2015, emenda aditiva 094-2015, aquisição de veículo, para atender as necessidades de transporte do Conselho Municipal de Saúde do município de Parnamirinho. Ricardo Iraruí Alencar Gugel, vereador, autor. Emenda 097-2015, projeto de lei ordinária 052-2015, do 2016. Aqui são de veículo para atender a necessidade de transporte dos agentes e endemias e do município de Parnamirinho. vereador Ricardo Iraruí Alencar Gugel, vereador, autor. Emenda aditiva 091-2015, Gustavo Negócio, vereador, autor. Emenda 96 ao projeto de lei 052, vereador Gustavo Negócio de Freitas. Daqui a pouco eu vou chorar. que o pessoal controlou. O quarto episódio que o pessoal, nãohumamente a sua parte de lei, eu tenho que fazer um paname, eu mesmo que o pro guys, eu acho que o pessoal, por exemplo, tem um paname e aạn無ire, a quals, eu mesmo que o pessoal Transchwße, eu e a questione, o найти um paname, eu já ordu aface, Emenda de número 99 Vereador Giovanni Júnior Assine Emenda de número 99 Emenda de número 99 Vereador Giovanni Júnior Aparecida a comissão Permanente comissão Constituição, legislação e redação Apareceu o projeto de lei ordinária 08 de 2015 Do relatório Na sequência do processo de relativo Venho a exame da comissão De legislação e redação Ao projeto de lei ordinária Que autoriza o município de Pernambuim Através do convênio A realizar pagamento Por meio de diários operacionais Nos termos específicos Aos policiais militares e civis Que exercem atividades Municipais Delegada Ao estado do Rio Grande do Norte E da outras providências Da conclusão Em relação a estes aspectos Que cabe a comissão examinar Restam observados E requisitos Constitucionais Relativos às atribuições Desta Câmara Municipal Razão para a qual Opinando favoravelmente A aprovação Do projeto de lei ordinária Em tela Que ora Submeta a apreciação Dos meus ilustres pares Pernambuim 2 de dezembro de 2015 Cátia Carvalho de Lima Relatora Gustavo Negócio Membro Rosano Taveira Presidente da comissão Parecer da comissão Desenvolvimento urbano E meio ambiente Projeto de lei 082 Desenvolvimento Este projeto É um projeto De um favorável Execução no processo De organização Do município Cabendo também Ao poder legislativo A nomeação Das ruas citadas No mesmo tendo Em face A oficialização Da denominação Da rua referente Ao bairro Por parte das nações A conclusão Ante o exposto Opinamos No sentido De que o projeto De lei 082 2015 De autoria O vereador Antônio Batista Barra Está em condição De ser aprovado Por esta Câmara E o nosso parecer Favorável Ajudar Figueiredo Presidente O presidente Salustiano Relator E Manuel Diniz Membro Aparecer Da comissão Desenvolvimento Urbano E meio Ambiente Projeto De lei 084 2015 Desenvolvimento De este projeto É um projeto De um favorável A execução Do processo De organização Do município Cabendo também Ao poder legislativo A nomeação Das ruas citadas No mesmo tendo Em face A oficialização Das denominações Das ruas referentes Da conclusão Ante ao exposto Opinamos No sentido De que o projeto De lei De número 084 2015 De autoridade Do senhor Do vereador Batista Barra Está em condição De ser aprovado Por esta Câmara Nosso parecer Favorável Francisco Dados Figueiredo Presidente O presidente Salustiano Relator E Manuel Diniz Membros Indicação 760 2015 Hamilton Rademar Pereira Indica Excelentíssimo Senhor Maurício Marques Dos Santos Extensiva Secretaria Municipal Transporte Para que Seja realizada A colocação De uma Lombada Redutora De velocidade Na mais nada BR-101 Próxima Escola Nos Palmaura De Moraes Cruz Entre a Passarela E o posto Da CAER No bairro De Emmaúi Nesta cidade Vereador Autor Hamilton Aldemar Pereira Indicação 761 2015 Cátia Carvalho De Lima Indica Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal Maurício Marques Dos Santos Extensiva Secretaria Municipal De Transporte E de Obras Públicas Para que Seja Providenciado Para que Seja Providenciado A instalado Um abrigo De passageiro Da linha L No bairro Boa Esperança Mais precisamente Na avenida Doutor Luiz Antônio Em frente ao Condomínio Santos Do Mundo Nesta cidade Cátia Carvalho De Lima Vereador Autora Indicação 765 2015 Ricardo Gugel Vereador Indica Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal Seu Senhor Maurício Maurício Marques Dos Santos Extensiva Semur Secretaria Municipal De Meio Ambiente E Desenvolvimento Urbano Para que Seja Realizada A instalação De práticas De identificação De rua Rua Tucano Bairro Jardim Planalto Ricardo Irarui Alencar Gugel Vereador Autor Indicação 767 2015 Rosana Taveira Da Cunha Vereador Indica Excelentíssimo Prefeito Senhor Maurício Marques Dos Santos Extensiva Secretaria Municipal De Obras Públicas Saneamento Semobre Para que Seja Realizada A pavimentação Pelo Método Asfalto Da rua João Paulo Segundo Situado No Barro Nova Esperança Nesta Cidade Rosana Taveira Vereador Autor Indicação 769 2015 Casa Carvalho de Lima Vereador Indica Ao chefe Do executivo Municipal Maurício Marques Dos Santos Extensiva Secretaria Municipal De Saúde Para que Seja Realizado Mutirão De Limpeza Carro Fumacê No combate Ao mosquito Da zika Bem como A prevenção Palestras Para gestantes Sobre a epidemia E todos os cuidados A serem tomados Nesta cidade Casa Carvalho Vereador Autor Indicação 771 2015 Irani Guedes Vereador Indica Ao chefe do executivo Municipal Senador Maurício Marques dos Santos Extensiva Secretaria Municipal de Obras Públicas Saneamento A interação da indicação 530 2013 Referente A pavimentação Asfalto Da rua Oscar Ramalho de Farias No bairro de Rosa dos Ventos Irani Guedes Vereador Autor Indicação Indicação 772 Irani Guedes Indica Para o senhor Maurício Marques dos Santos Reinteração Reinteração Irani Guedes Vereador Autor Moção 041 2015 2015 Senhor Presidente Senhores vereadores Abidendo Salustiano da Silva Vereador com assento na exegrega Casa Legislativa subscrito na forma regêntrica em vigência apresenta a moção de pesar a família lutada pelo falecimento da senhora Maria Cícera da Conceição Abidendo Salustiano da Silva Vereador Autor Moção de pesar 042 Giovanni Rodrigo Junho Vereador com assento da exegrega Casa Legislativa subscrito na forma regimental em vigência apresenta a mesa diretora moção de pesar a família lutada pelo falecimento do senhor José Lucas Barros Lucas morreu? quando? 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 E o Vânio Rodrigues Júnior, vereador e autor. Projeto Decreto Legislativo 042, concedido cidadão, honorário para a valência ao senhor Raimundo Nilton Nascimento e da Outras Providências. Vereador Hamilton D. Marques Pereira, vereador e autor. Oficio, senhor presidente, Parnabrinho 2 de dezembro de 2015. Senhor presidente, comentando a vossa excelência, tem aonde encaminhar a segurança legislativa, mensagem 039 de 2015, foi lida. Oficio 038, Parnabrinho 2 de dezembro de 2015. Oficio, encaminho a mensagem 040, foi lida. Oficio 0383 de 2015. De 1 de dezembro de 2015. Oficio, encaminho a mensagem 037 de 2015, foi lida. Oficio 0384 de 2015, Parnabrinho 2 de dezembro de 2015, encaminho a mensagem 038 de 2015, foi lida. Oficio, encaminho a mensagem 0384 de 2015, foi lida. Moção de pesar 040. Manoel Diniz, vereador. Conceito desta igreja, casa legislativa, subscrito na forma regimental em vigência, apresenta a moção de pesar à família, enlutada pelo falecimento do senhor José Maria de Azevedo. Autor Manoel Diniz. Projeto de lei ordinária. Reconhece utilidade pública, associação, casa de acolhimento e apoio terapêutico, esperança e Jesus. E da outras providências. Assaltou o Manoel Diniz, vereador, autor, lido e expediente. Os vereadores inscritos para ocupar a tribuna. Judásio Figueiredo, Antônio Batista Barros, Cátia Carvalho Pires, Gustavo Negócio Geovane Júnior. Com a palavra o vereador Judásio. Senhor presidente, colegas vereadores, Eu ocupo a tribuna, senhor presidente, para fazer, retratar, né, algumas, um comentário. Em primeiro lugar, sobre a questão da UPA inaugurada na sexta-feira. Eu não tive a oportunidade de fazer a, de participar da inauguração. Primeiro porque eu sei que lá, na inauguração, não tinha muita gente do povo, né. Estavam lá os carros comissionados, os vereadores, o prefeito, o seu candidato a prefeito. Eu não estava querendo também me misturar muito com aquela turma, porque eu sou adversário. Não é que eu sou inimigo, vereador, mas eu sou adversário, né. Mas eu fui no domingo fazer uma visita à unidade de pronto-atendimento, para ver a questão do funcionamento. Foi recebido, inclusive, pela pessoa que está dirigindo lá, a doutora Luísa, que é enfermeira, já tem uma experiência grande. E, mesmo apesar de ter sido inaugurada há pouco tempo, mas a gente viu que tem um funcionamento bom. A capacidade de atendimento à população é uma capacidade, eu acho que, dentro dos padrões de atendimento para Parnamirim. E, assim, já sabendo que a outra unidade lá de Rosa dos Ventos estava fechada, porque, inclusive, o pessoal já estava procurando pela chave lá, o vereador Diniz. Estavam querendo saber quem tinha ficado com a chave. Então, lá já estava fechada, a gente tem aquela emenda e aquela proposta da questão do pronto-atendimento infantil, e eu acho que deve ser levado a cabo isso para funcionar. Eu entrei com emenda aí, nas nossas emendas individuais, para a questão da pavimentação, vereador Batista. Aquela via ali é uma via de alto movimento. Então, eu acho que, mesmo que não tivesse no planejamento aí das ações do prefeito no próximo ano, mas que se colocasse essa questão da pavimentação partindo da Mário Negócio, porque aí facilitaria o acesso das pessoas lá à unidade de saúde, e até pela questão do transporte coletivo que vem lá de Nova Esperança, que tem sofrido muito com aquela via. Exatamente, tem tudo aquele entorno ali que eu acho que melhora. A outra coisa é, eu entendo que o secretário de transporte e trânsito já deveria ir lá, fazer uma visita lá à unidade de pronto-atendimento, e botar o pessoal do trânsito para fazer uma avaliação do que pode melhorar. porque os carros ali, com a questão do comércio, termina fazendo, estacionando em fila dupla, e aí atrapalha toda a questão do trânsito. Então, seria, por demais importante, que o secretário de trânsito já fosse lá para melhorar e organizar melhor essa questão do trânsito, porque vai dar ali um incremento na presença de carros ali na UPA muito grande. E pedir à liderança do governo que, acho que através do secretário de saúde, porque é a Secretaria de Saúde, que visse alguns reparos que já precisam ser feitos, vereador Clênio, lá na unidade de pronto-atendimento. porque essa unidade de pronto-atendimento, ela ficou fechada durante cinco anos, vereador Diniz. Cinco anos. Aí, o vereador Paulo Barbosa, eu lembrei, eu lembrei de uma história que o pessoal conta, né, que um soldado, o vereador Taveira, passou 29 anos na Polícia Militar. E aí, ele se aposenta com 30 anos, é com 25, né, 30 anos. Então, ele sabia que com 30 anos ia se aposentar. E aí, o comandante, sabendo do desempenho dele e tudo, pegou esse soldado e promoveu a cabo. E alguém liga para ele e diz assim, fulano, parabéns, você foi promovido. Acaba, ele diz assim, e eu brinco? Então, isso pareceu muito com a entrevista do prefeito no outro dia. Depois da uva passar lá cinco anos fechada, né, com o pessoal batendo, a população cobrando. Aqui, a Câmara, a gente fazendo as nossas cobranças, os vereadores aí, que eu sei que internamente também fazem a sua cobrança. O prefeito está lá, achando que a UPA tinha feito a inauguração da UPA no outro dia, que a UPA estava pronta. Mas a gente sabe que está há cinco anos lá. E a verdade é que já tem que ser feito alguns reparos. O portão de entrada já está caindo. E para não cair na cabeça de alguém, vereador Clênio, tem que mandar alguém lá para fazer já esses reparos, para ver isso aí. Além de ser uma estrutura que é um padrão de construção novo, eu não sei se... E sei que eu acho que isso vem numa proposta arquitetônica lá de Brasília e tal, vem com muito aço, muito ferro ali e termina sendo muito quente, né, vereador Giovanni? Então tem que passar por um processo de arborização que eu acho que é interessante ser feito. Gostaria também de fazer aqui um relato com relação à limpeza pública, vereador Batista. Me parece que a empresa que está limpando o Parnamirim, ela passa dois dias e depois desaparece. Porque a quantidade de lixo que tem em Parnamirim é uma coisa fora do normal. Eu fui em Passagem de Areia, agora à tarde, e passando em uma rua, inclusive que passa paralela do posto... transversal à rua do posto de saúde, a quantidade de lixo no meio da rua é uma coisa absurda. E é em todos os bairros de Parnamirim. Então a empresa abandonou Parnamirim, não tem mais empresa limpando? Eu entendo que a gente tem que fazer, cobrar aqui, os senhores cobrarem do prefeito, o secretário de limpeza pública, saber o que está acontecendo, porque a coisa realmente parou. não está fazendo. E queria também aqui fazer um registro. O vereador Ricardo disse que ele foi na escola João Gomes e que a escola João Gomes estava com problema da merenda escolar. A informação que eu tenho é que é muito pior do que o que o vereador Ricardo disse... Inclusive, eu acho que o vereador Valério fez uma visita lá também, eu acho que na sexta-feira, o vereador Valério teria ido lá, né, e teria confirmado que a merenda acabou. Não tem mais merenda escolar. O semestre, pelo que eu sei, não acabou ainda. O que foi que houve? A merenda foi pouca, não calcularam, não entregaram a merenda que deveria. Então, vereador Batista, eu acho que, vossa excelência, como líder do governo e os vereadores que são membros da comissão de educação, para visitar outras escolas e saber da secretária o que foi que aconteceu. porque a informação que eu tenho é que não teve aula hoje e não haverá aula amanhã porque não tem a merenda. Não tem merenda na escola. E isso não deve ser uma coisa pontuada, deve ser uma coisa que deverá, deve estar acontecendo em todas as escolas, ou pelo menos na grande maioria. Saber por que não tem a merenda. lá realmente não teve aula e não haverá amanhã porque não tem. Acho que falta até açúcar para, se uma pessoa passar mal lá, levantar pressão, não tem. Não tem como fazer. Então, vamos fazer essa cobrança. Eu conversei com o vereador Irani, agora há pouco, e queria fazer uma sugestão a esta casa. nós estamos vivendo não é só Parnamirim, não é só o Nordeste, eu acho que o Brasil, nós estamos vivendo uma um problema que é da maior gravidade que eu entendo dos últimos tempos, que é a questão da microcefalia. a gente não pode minimizar esse problema. Eu acho que o governo federal, com a preocupação que está tendo agora com a questão da queda da presidente, só se fala na questão do impeachment, parece que eles só pensam em política, não tem dado uma atenção muito grande com relação a esse problema. já são mais de mil casos aqui no Nordeste. Pernambuco, Rio Grande do Norte, Sergipe, a Bahia, então assim, a comunidade científica, todo mundo pasmo, porque as informações que se tem ainda, de vereador Jalvano, concreta, são muito poucas, o que se coloca e que se sabe a questão da vinculação com a com a Zika vírus, né, transmitida pelo mosquito, e aí eu tive a ideia e vou conversar, vou passar para os vereadores aqui, mas era até importante que o presidente da casa tivesse, era que nós pudéssemos dar uma contribuição ao vereador Duclênio, de forma mais concreta, aqui eu posso sugerir que o secretário de saúde, ele acione os agentes de endemia para que se tenha uma campanha mais efetiva. A estação chuvosa aqui no litoral, ela demora mais um pouco, mas a nossa ideia era que no mês de janeiro, o que a partir de agora, vai depender do que a gente moldava, né, do Cátia, que a gente pudesse ter uma reunião com o secretário de saúde de Parnamirim, saber quais são os instrumentos que ele dispõe em mãos e que nós pudéssemos dar uma contribuição direta em uma campanha de esclarecimento a toda a população de Parnamirim. A nossa ideia é que o município fosse dividido em áreas e aí cada vereador tomasse conta realmente de uma área com carro de som, com pessoas que pudessem ser formadas até lá e que aí a gente fosse aos bairros dando realmente uma contribuição efetiva no sentido do esclarecimento e que a gente pudesse prevenir o máximo possível essa questão do crescimento da dengue e consequentemente da chikungunya e da zika vírus até que o governo federal ou o governo dos estados tivesse uma posição mais concreta com relação a isso. Porque a única a única ideia ou a única informação que os médicos estão dando aí no ponto final é que as pessoas se previnam se protegendo. Então o que é que está se dizendo? Está se dizendo que a única maneira de se diminuir é tentando educar as pessoas para que diminua a proliferação do Aé de Sergipe nos municípios. é a única saída até que se tenha uma posição mais concreta com relação às outras enfermidades que estão acontecendo a microcefalia a questão da síndrome de Guilain-Barré e por aí vai. Então tem outros outros males que poderá estar acompanhado com isso. Então essa era a nossa posição com relação a essa questão e gostaria até de me reunir com os vereadores posteriormente para que a gente junto com o secretário de saúde pudesse dar essa contribuição que eu acho que é importante que a Câmara se manifeste desta forma. Era só isso. Muito obrigado. Com a palavra o vereador Antônio Batista Sebasti Pedro Batista Estaria Está ligado? Sim, chegou. Olha, eu acho que o Alexandre eu realmente passei com relação a essa questão. Veja só. eu como vereador já inclusive conversei com alguns vereadores aqui eu não compreendo eu particularmente não compreendo como é que o prefeito há 60 dias atrás ou há 20 dias atrás ele foi à televisão e propôs uma redução de salário dele dos carros comissionados em função de uma em função de uma crise de uma redução de pagamento. E aí essa questão do 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 projeto de criação de carros ou criação de emprego efetivo realmente me surpreendeu. Agora tem algumas coisas que surpreendem e outras surpreendem mais. A primeira é a informação que nós temos é que teria um termo de ajustamento de conduta onde onde o prefeito ele teria acordado para a criação para a efetivação de um concurso público para algumas funções psicólogo assistente social agente administrativo agora dentro desse 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 dessa vinda desse projeto o que me surpreendeu mais foi a questão da criação de quatro vagas para procurador do município eu realmente não sei se essa questão dos procuradores está no termo de ajustamento de conduta e se tem esse termo de ajustamento de conduta então é importante que esta casa tenha este documento até para se basear a outra questão é assim a gente não pode até fazer uma 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 avaliação sem antes a gente ter um conhecimento mais aprofundado sobre a questão então eu espero que chegue a esta casa esse termo de ajustamento de conduta para que a gente possa conhecer e saber se além das vagas que foram criadas para o preenchimento de algumas funções que hoje estão sendo desenvolvidas no município também está se prevendo essa questão dos procuradores o que eu acho estranho que eu acho estranho é porque vieram em projetos separados se fosse se tivesse no termo de ajustamento de conduta estaria junto a criação dos agentes administrativos dos psicólogos dos assistentes sociais e também lá dos procuradores mas o projeto dos procuradores vem separado então é preciso que a gente receba desta casa senhor líder essa informação para poder nós nos basearmos até com relação a questão do nosso voto era só isso muito obrigado com a palavra o vereador Antônio Bateixa Barros Presidentes senhores vereadores eu vou começar vereador judas por onde vossa excelência terminou o projeto que acaba de entrar nesta casa e na hora do dia de hoje para sua leitura eu fiz questão de ler na íntegra a sua mensagem quando na mensagem de o seguinte só esse texto que interessa da questão do concurso tal premissa é prevista na lei federal 8.906 de 4 de julho de 1994 é bom que senhores vereadores que tem interesse faça essa anotação e olha o que diz a lei estatuto dos advogados do Brasil em seus artigos 21, 23, 24 parágrafo terceiro este entendimento foi ratificado por ocasião da edição da lei federal 13.105 e 16 de março de 2015 novo código de processo civil brasileiro em seu artigo 85 parágrafo 19 restando a presente lei a regulamentação do direito já reconhecido pela federação e a esses profissionais ponto 1 e o outro acordo sobre o concurso público é a diminuição dos cargos em comissão que o procurador após o concurso não passa a ser mais cargo comissionado não passa mais a ser cargo de confiança uma hora se discute porque não faz concurso outra hora se discute porque faz concurso então eu acho que espero que os vereadores que tem interesse por esse assunto tenha feito as suas anotações e buscar na lei maiores esclarecimentos lixo lixo eu acho que o lixo o lixo doméstico acho que ele está normal a sua coleta pelo menos é o que se entende e a informação que eu tive agora a poda nós temos apenas quatro caminhões recolhendo esse material dos pontos mais escritos porque ainda não foi resolvido vereador Giovanni o problema do terreno lá ainda está sob juiz mas me informou o secretário a pouco estando que eles vão ter uma reunião agora no dia 14 dia 13 para decidir acredita-se que seja resolvido a questão da merenda certíssimo é claro está faltando merenda não só no João Gomes está faltando merenda em todas as escolas ou quase todas as escolas nunca deixamos de trazer a verdade para este plenário agora existe a garantia e hoje eu participei de não foi uma reunião de um encontro das empresas que fornecem a merenda através das licitações que a partir da próxima quarta-feira está é feita essa regularização na merenda escolar em todas as unidades da educação então vamos aguardar a partir de quarta-feira vai ser regularizado é a merenda escolar em todas as unidades de educação um outro projeto que entrou criando as quatro vagas para a direção da UPA que é o diretor médico diretor administrativo diretor esqueci até ali isto foi também em um acordo ou no entendimento quando foi feito o concurso para ocupação das vagas necessárias para a UPA já estava garantido a administração a UPA eu quero dizer o vereador Gildas que eu observei algum ponto também que deve ser corrigido devido a lentidão da entrega da estrutura da lentidão para a entrega e não tinha mais como adiar a entrega desse serviço à comunidade de Parnamirim agora vereador eu não sei se vossa excelência chegou a fazer visita na parte interna da UPA eu digo a vossa excelência aos demais que não tiveram a oportunidade de conhecer são equipamentos do primeiro mundo esperamos que ali tenha profissionais a altura daquele equipamento que lá está instalado na UPA eu estou aqui para dizer que fiquei muito feliz com a entrega daquele serviço para o povo de Parnamirim concordo com vossa excelência a respeito do acesso é uma rua estreita tem vários comércios de frente no outro lado da rua vários pontos comércios inclusive de depósitos de material de construção por si só já identificado caminhões o veículo de maiores portos estacionário precisa que o secretário de trânsito ele vai regulamentar aquela via ali fazer com que as pessoas tenham melhor acesso à UPA aquele prédio mas senhora presidente senhores vereadores eu fujo um pouquinho nesse instante do meu estilo de brincalhão nesta casa e vou fazer 20 anos nela por aqui já já passaram vários vereadores na sua maioria deixaram saudade nesta casa e nunca fui identificado deste vereador que tirasse proveito de mandado de qualquer que seja o vereador para se promover não é o meu estilo eu lesligo lesligo nesta casa com ética e procurando cumprir as constituições federais estadual municipal e regimentais se assim fosse como líder quem primeiro conhece os projetos a se discutir nesta casa é o líder se fosse assim eu chegaria aqui antes 48 72 horas fazendo tudo que era indicação para projetos de lei que viesse transmitir transitar nesta casa nunca o fiz e nem faço e nem farei não é o meu estilo mas eu ia conversar e vou conversar com o vereador Gustavo e só estou trazendo em público porque delataram mesmo eu não tenho medo disso aí eu digo sempre na hora que deixarem de falar em mim na imprensa falar de escrita e agora nos blogs nos na internet geral da vida aí eu vou me preocupar esqueceram de mim aí eu vou me preocupar Pernambina me esqueceu agora precisava também e nós sabemos e se vamos analisar algumas pessoas que o faz pessoas que não tem nem idoneidade não quer discutir isto mas precisa conhecer a verdade inclusive por parte do nobre vereador que eu tenho o maior respeito eu jamais vereador eu faria isto pegar uma proposição de qualquer vereador botar de braço debaixo do braço correr para o prefeito fazer um projeto para evitar que a matéria do vereador fosse tramitada nesta casa o que eu fiz aqui orientado pelo presidente Ricardo Gugel que as matérias mesmo estando na hora do dia se o vereador não estiver presente não é feita a leitura e quando eu sento ali como fiz hoje que peguei os projetos para fazer a leitura o vereador Gustavo não estava aqui e eu falei para o presidente o vereador Gustavo não está mas eu vou falar com ele que esse projeto está entrando na manhã com mais três projetos não se faz um projeto do dia para a noite um projeto daquele do dia para a noite para eu levar o projeto à noite no outro dia de dez horas do dia ter dado entrada do projeto aqui na secretaria alguém está faltando com a verdade e com respeito a este vereador não tenho esse comportamento com ninguém quando o vereador chegou depois já tinha feito a leitura dos projetos e já estava nas indicações e quem sabe do regimento embora 90% do regimento é rasgado nesta casa embora nós sabemos que o cooperativismo aqui fala mais alto do que os artigos do regimento eu fico preocupado só com uma coisa a promotoria mandou buscar todos os dados referente a este plenar a esta casa como primeiro secretário está nas minhas mãos tem muitos vereador que presta atenção e tenha cuidado na sua presença nesta casa porque nós já vimos coisa muito triste está aí e já foi para a promotoria antes de procurar de gridir mais de um colega de qualquer coisa nós vivemos aqui eu tenho o maior carinho por todo mundo está certo mas tem hora que não dá para ficar caralho eu quero peço desculpa até o auditório não vieram aqui para ouvir mas como está público eu estou tornando isso público agora não espere não espere nenhum dos senhores espere isso de mim nenhum espere isso de mim não farei não faço falo aquilo que sinto que eu acho que devo falar não me preocupa com o que diz menino não me preocupa o que diz sério o Zato Seri Salim não sei como é o nome porque quando não serve para mim não me interessa nem decorar o nome não me interessa esse cidadão todos eu dou para ter o direito que eu estou tendo nessa tribuna mas tem que se submeter às pessoas todos nós que estamos aqui passamos pelo grande vestibular não é verdade pelo grande vestibular foi a comunidade que nos trouxe eu não vou me preocupar com uma pessoa talvez até sei lá enciumada não é não me preocupe eu apenas estou colocando isso aqui até pela minha idade não dá mais para guardar muita coisa pode ser que eu vá andando e caia por cima do pescoço aí chego nesse plenário que eu sei que vai ser aqui ali no meio o maior enterro que tem nessa cidade é quando o Nego Batista morrer uma parte do pessoal vem por amor e chorar por mim e a outra vem para olhar será que é o Nego Batista mesmo mas está presente mas continuo prestando serviço fazendo o bem respeitando as famílias é o importante ter uma família constituída aqui que as pessoas que fazem assim não merecem nem esta explicação mas eu quero vou passar uma palavra ao vereador judas mas quero dizer uma coisa eu sou gente eu sou família e tenho família se não quiserem me respeitar como família respeita a minha família rapaz isso é muito ruim é muito triste né é muito triste eu não tenho mais filho adolescente mas tenho neto adolescente que me ama me adora me beija e se faz assim com certeza porque eu sou um bom pai e sou um bom avô eu concedo uma parte ao vereador judas vereador batista eu acho que as redes sociais ela tem um papel extremamente importante mas ela tem o seu lado negativo né a gente vê que qualquer atitude qualquer ato de pessoas quer seja pessoas públicas ou não né elas são avaliadas e me parece que o grupo que avalia é o grupo da carnificina né muitas vezes até sem saber os motivos que realmente aconteceu mas que estão ali de plantão né para destilar o ódio a macro então isso é um fenômeno que está acontecendo agora pode ser que seja uma coisa passageira né mas a gente sente isso né eu eu pedi uma parte vossa excelência primeiro é para retratar os prejuízos que essa questão da falta de merenda ela causa né eu acho de uma irresponsabilidade vereador Ricardo uma irresponsabilidade capital porque na medida em que não há aula os professores eles têm que cumprir aí os 200 dias de aula então fatalmente eles vão ter que retornar para dar essas aulas vocês vejam que vai prejudicar a questão das férias dos professores né então isso é uma falta de respeito com os profissionais é e a outra coisa assim vossa excelência tem uma uma mania eu vou dizer uma mania de dizer que as coisas de Bahia Miriam é tudo primeiro mundo eu não sei se vossa excelência já morou na Alemanha já foi internada em alguma unidade de saúde da Alemanha da Inglaterra né porque chegava na UPA de aqui de Nova Esperança que foi recém inaugurado e até com os ar-condicionado quebrados que eu tinha esquecido de retratar isso aí o portão caindo a cerca feia não tem ainda um acesso direito né quer dizer logicamente que isso aí vai ser providenciado depois até levar um arquiteto lá para fazer uma readaptação aí vossa excelência colocar primeiro mundo não vamos também ufanizar uma administração com uma administração tão cansada eu acho que muitas vezes para a Miriam às vezes o pessoal critica vossa excelência por esse excesso de defesa que vossa excelência faz a defesa ela é ela é possível ser feita vereador mas ela deve ser feita quando ela merece ser feita ali para funcionar e funcionar bem ainda precisa de um tempo então a coisa que precisa ainda é é é como se fosse uma carreta vai ser empurrada para depois ela pegar ali um uma uma velocidade melhor até se ter um funcionamento acontento para que a população de Pornamirim precise e realmente seja atendida e atendida da forma que realmente merece mas a gente sabe que nunca vai demorar muito com esse governo eu acho que nunca mas demora-se muito a se ter um atendimento como dos países aí modernos a gente sabe disso era só isso vossa excelência eu agradeço a parte eu 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 estava fazendo algumas notações talvez não ouviu as minhas palavras eu falei que a UPA o prédio precisava de algum retoque eu falei quando eu falei de equipamento eu falei eu não falei de usar condicionado eu falei do equipamento que o profissional de saúde vai atender o paciente e ainda disse o seguinte esperamos que ali tenham profissional altura e quando eu falo primeiro mundo vossa excelência é porque quando eu estive em Nova York eu fui atendido eu tive uma crise labirintida e fui atendido em uma unidade de saúde o prédio sim mas o equipamento não tinha diferença daquele equipamento que eu vi na UPA agora isso foi em 96 97 fui muito bem atendido lá em Nova York uma crise labirintida e isso também não é para qualquer um não é vossa excelência e o que me estranha o que me estranha é vossa excelência ser lá do sertão de Pinhancó da Paraíba como eu embora tenha sido melhor preparado tenha tido maior oportunidade do que eu principalmente no português mas vossa excelência entende o português daqueles sertaneiros sofredor de curras velho de diamante de boa ventura de itaporâmica que antes era misericórdia vossa excelência sabe do que eu estou falando e do que eu falei uma parte que a vereadora Cátia Pires eu só queria lá melhorou alguma coisa mas não foi tanta muito não melhorou alguma coisa só vereador Batista queria só saber se vossa excelência dentro do seu pronunciamento vossa excelência como é líder do governo poderia trazer essa informação aqui para casa a respeito do não repasse do governo federal ao governo do estado sobre o Fundeb porque a informação que a gente tem assim via imprensa é que o governo do estado deixou de prestar algumas informações e por isso não recebeu o dinheiro do Fundeb para repassar para os municípios eu até o pessoal do sindicato saiu mas era até importante que eles também fossem atrás dessa informação também eu tenho pois é e aí a gente se preocupa porque se fala muito se cobra muito de merenda que é para cobrar que é para funcionar mas a gente precisa saber dessas informações também porque em Parnamirim não acredito deve ser um milhão mais ou menos não sei não confirmo é uma queda muito grande quando se deixa de receber esse repasse e consequentemente a prestação do serviço fica prejudicada os professores os profissionais da educação e aí eu queria de você trazer essa informação para a gente se certificar é o vereador crente o vereador Batista em relação a UPA que já foi discutido aí nessa tribuna hoje por Gil Daz e agora por Vossa Excelência eu estive lá na inauguração e realmente os acessos eles precisam ser melhorados inclusive ali aquela avenida principal ali precisa realmente da fiscalização exatamente porque fica localizado no setor comercial tem alguns supermercados inclusive postos de gasolina e a prefeitura era importante ali que asfaltasse realmente ali aqueles acessos ali do entorno da UPA realmente estão esburacados e é necessário ali que a secretaria de obras ela promova uma intervenção ali para que possa se resolver com relação a questão a questão do do lixo hoje realmente foi discutido também para o Gildas e para a Vossa Excelência realmente eu entendo que está faltando regularidade na questão da coleta agora aí eu queria fazer uma sugestão aqui ao secretário de limpeza pública principalmente dos canteiros centrais de Parnamirim ele pudesse colocar ali alguns recipientes para que a população ela não jogasse o lixo de forma desorganizada desordenada causando realmente um mal estar no para a nossa população hoje sobretudo nos canteiros eu realmente tenho observado nas principais avenidas de Parnamirim e isso realmente é muito ruim eu não o assunto Vossa Excelência eu conheço Vossa Excelência há muito tempo sei que Vossa Excelência realmente foi muito é muito atuante na política eu acho que conheço Vossa Excelência desde que me entendo por gente mas desconheço que Vossa Excelência tenha se apropriado de alguma ação de quem quer que seja eu entendo que Vossa Excelência está tratando aí eu não entendi mas eu imagino que seja com relação ao convênio o projeto do convênio foi celebrado eu aqui eu não quero eu não quero aqui meter nessa polêmica que ora está sendo aí debatida por Vossa Excelência mas eu vou externar a minha opinião com relação a esse fato primeiro o fato primeiro é que o vereador nem o vereador ele pode apresentar nem o projeto que interfira nas finanças do município isso é o primeiro e segundo esse convênio ele já havia sido celebrado já havia sido celebrado na gestão da então governadora Rosalba Cialino felizmente esse projeto não foi à frente apenas o prefeito agora ele mudou realmente o formato do projeto inclusive passando a depositar pelo que foi apresentado aqui diretamente nas contas dos policiais como esse projeto já havia esse convênio já havia sido celebrado eu entendo que depois desse primeiro convênio não existe mais nenhum projeto que seja pioneiro com relação a isso portanto isso tem sido da autoria com a participação de todos nós o que nós esperamos de fato é que realmente agora essa questão ela possa vir a acontecer de fato para que nós tenhamos mais policiais nas ruas e oferecendo realmente uma sensação de segurança porque nós estamos vivendo hoje Gustavo realmente o governo não sei porque ele não decretou ainda mas é calamidade pública de segurança pública no estado do Rio Grande do Norte o estado do Rio Grande do Norte é o estado que realmente proporcionalmente que mais se mata por arma de fogo em todo o nosso Brasil portanto é necessário ações emergenciais para que possa realmente resolver esse problema que afringe tanto a população não só de Pernambuco de Rio Grande do Norte obrigado antes passar o vereador quem pedir a parte dos vereadores aqui os oradores que seja breve porque ainda faltam três vereadores para usar a tribuna que senão não vai a gente sair daqui dez horas da noite vereador Irani obrigado pela parte vereador Batista eu queria só fazer uma justificativa a respeito do projeto de lei que o prefeito trouxe para esta casa sobre a direção da UPA eu queria deixar claro que qualquer hospital que tenha mais de vinte e três profissionais médicos ele tem que ter uma estrutura na sua direção de um diretor geral um diretor técnico um diretor administrativo e uma direção ou uma coordenação de enfermagem a UPA ela ultrapassa os vinte e três médicos ela ultrapassa os trinta os vinte e três enfermeiros com trinta enfermeiros e ela ultrapassa sessenta e quatro técnicos de enfermagem portanto ela tem que ter essa estrutura para que tenha um funcionamento e essas pessoas responsáveis por esse setor o diretor geral um diretor técnico para ver a parte técnica dos médicos o diretor administrativo para o funcionamento da UPA e o coordenador ou diretor de enfermagem para gerar todas as escalas lá da UPA e dizendo também acrescentando a sexta-feira também foi decretado através do prefeito Maurício com o governador Robson tá certo em um acordo tá certo vai ser feito um termo de ajustamento de conduta vai permanecer os profissionais no hospital de Oclés que era uma grande preocupação que já dita nesta casa tá certo que se tirasse o pessoal da prefeitura do hospital de Oclés com certeza ele fecharia as portas então foi mantido o pessoal no hospital de Oclés através de um novo convênio com o governo do estado esse convênio tá sendo preparado essa semana e vai ser refeito o convênio para que a prefeitura mantenha os profissionais lá no hospital para que não feche as portas que realmente ia ser fechado obrigado pela parte senhor presidente vou concluir e por mais que eu quisesse nessa tribuna desconhecer a atuação do vereador Gustavo Negócio eu não haveria a menor possibilidade de não reconhecer de um jovem parlamentar que muito tem feito aqui é o vereador que ele falou eu era secretário de trânsito e nós tinha esse projeto no tempo da governadora com o prefeito Maurício Marques numa luta muito grande nós tínhamos nós tínhamos o CPR aqui e tinha esse projeto muito mais acrescido do vale e refeição mas eu encerro dizendo uma coisa se nós incomodamos é porque estamos trabalhando e desconheço que qualquer um dos vereadores os 18 vereadores nesta casa não tenha a mesma preocupação da mesa diretora do plenário a não ser trabalhar pela comunidade e essa empolgação até vereador até eu reconheço da vontade do desejo de fazer e tem feito muito aqui não tira nenhum mérito encerrar dizendo o seguinte quando assumir a liderança a primeira coisa que eu procurei trabalhar foi que nós não votássemos aqui aprovando uma lei e 15 dias depois nós viessemos para cá destruir o nosso voto votando em veto do prefeito esta é a minha preocupação e desconheço esse fogo eu conheço na amizade no calor das discussões mas fogo amigo nesta casa eu desconheço eu não entendo como fogo amigo só isso muito obrigado estou satisfeito hoje eu durmo tranquilo eu antes de passar a palavra vereadora cáter que pode se posicionar na sua tribuna né vereadora eu queria eu queria só falar aqui uma fazer algumas observações quando qualquer vereador aqui é solicitado eu acredito sabe Jovano Júnior quando nós não tememos e não devemos a ninguém a gente recebe quem quer que a gente seja quem quer que seja de peito aberto não se recebe pessoas escondido com algum receio de você ver alguma coisa errada foi o que aconteceu com o vereador Judácio quando foi no começo da gestão fazer uma visita eu estou falando aqui sobre o problema da merenda escolar que esse problema ele não é recente começou com a denúncia com o vereador Judácio quando chegou lá foi um corre-corre na escola tão grande para esconder gente dentro da dispensa merenda dentro do banheiro não sei o que lá do Judácio isso gratifica eu vou aqui comentar um assunto sobre uma pessoa que eu fui visitar e cheguei de surpresa num pet desse aí e achei muito parabenizei ele chegou mostrou vem aqui vem isso aquilo e vi que estava organizado muitas vezes eu acredito que numa parte a culpa é a própria gestor lá da escola a principal parte é a secretária de educação e o grande culpado de tudo isso é o prefeito da cidade porque ele é quem Geovane disse aqui na tribuna recente que nós não somos donos de cargo comissionado nenhum quem nomeia e quem isonera é o próprio prefeito o que é que está faltando para o prefeito fazer uma transformação muito grande na secretaria da educação esperar que a secretária vá ser candidata a vereadora para botar outra pessoa dela lá para representar ela e dar sustentação a cadeira dela e se esquece Gildasio do principal que você acabou de falar aqui sobre o segundo plano é o que os alunos como nós ouvimos mães dizer aqui eu não sei como é que a cidade de Pernambu recebe prêmio de melhor ensino do estado do Rio Grande do Norte só se for porque eu ouço de paz Giovanni você que é professor dizer que os alunos é empurrado a passar não sei porquê no meu tempo não era assim ou você era ficava em recuperação e era reprovado ou tinha que repetir o ano ou era aprovado porque estudou aqui não se o camarada não entende não sabe tem gente que está na quarta série não sabe ler ainda aqui em Parnamirim então isso aí eu não considero ensino de qualidade para uma cidade do porte da cidade de Parnamirim e ainda digo mais vereadora de vossa excelência começar a falar gostaria muito nós convidamos a secretária aqui ela se comprometeu com o parlamento que iria rever algumas coisas que ela não sabia iria rever algumas coisas que estavam erradas no planejamento dela da secretaria e eu gostaria muito de não só ela como o secretário de o serviço urbano como você excelente acabou de falar da gente ter o prazer de parabenizá-los pela sua atuação coisa que a gente não está conseguindo porque nós não estamos conseguindo vereador Batista porque a população está clamando por até por substituição o prefeito Maurício disse aqui uma vez que nunca diz ele Geovano que aprendeu com Agnello você nunca deve colocar alguém que você não pode exonerar eu acho que o prefeito desaprendeu porque se na minha casa ou na minha empresa ali na sua no seu estabelecimento se o funcionário não está produzindo então meu amigo você tem que exonerar e botar outro que tenha gás competência para ele exercer aquela função tão importante que é a secretaria de educação do município de Parnamiri eu não tenho nada contra por sinal eu tenho até amizade com a secretária de educação agora eu não posso ficar calado em um momento que a secretária vem perante um parlamento um plenário lotado de pessoas de pais e professores e a gente volta ao local e quando chega lá está pior do que quando você foi eu entendo que é como quem diz assim eu vou mostrar para ele que ele não manda de nada ele não está ela simplesmente os secretários que estão fazendo isso estão acabando com a gestão do prefeito Maurício Marques estão acabando com a Câmara não porque como o vereador Batista disse aqui nós fizemos um vestibular e nós recebemos o diploma eles vão ter que nos engolir eles não fizeram vestibular para estar ali não eles são indicados pode ser substituído a qualquer momento e quando nós estamos pedindo cobrando isso é porque nós estamos sendo cobrados pela população então eu gostaria muito de estar aqui chegar e parabenizar a secretária seja lá qual for ele eu gostaria muito eu não sei por que o prefeito ainda mantém aquele senhor chamado Laysomar lá naquela secretaria de esporte turismo e lazer que ele não faz nada a não ser comer bem muito porque aquele busteiro daquele tamanho a não ser comer não faz nada em prol da secretaria de esporte turismo do município Parnamirim então ele está dando prejuízo à população ele não se lembra que ele está marginalizando marginalizando jovens que têm um futuro jovens que têm um sonho porque o prefeito não tira não substitui aí se chateia quando um vereador vem à tribuna reclamar eu gostaria muito e tenho o maior prazer espero que esses nossos gritos de apelo nossos protestos o prefeito faça igual como a Guinelo fez comigo a Guinelo eu era uma fazia parte da oposição e eu cobrava quando eu cobrava Jovano imediatamente ele mandava a equipe dele disse vou calar a boca desse vereador e eu e eu parabenizava por quê? porque ele chegava lá no bairro e consertava tudo então a gente dá sugestões como vossa excelência cansou de dar aqui e vossa excelência é hostilizado vereador judas qualquer vereador e outros que estão calados o que nós ouvimos nós não vamos dizer até para dizer que a gente não está fazendo mas para ouvir o que falam de vocês vocês não imaginam tanto e agora está aí lançando candidato secretário por tudo quanto é canto e mais uma vez deixando a Câmara Municipal de Parnamirim vocês vereadores que fazem parte vão ver isso o ano que entra eu me entristeço muito porque poucos não tem essa coragem vamos entregar esses cargos tudinho e vamos mostrar nosso valor porque nós sabemos o nosso valor que temos e a população de Parnamirim ela aplaude entendeu? eu tenho cinco mandatos e ganhei três sem cargo comissionado três e vou ganhar uma prefeitura agora sem nenhum eu passo a palavra a vereadora Cato seu presidente seus vereadores vereadora população do Parnamirim quero falar aqui um assunto que o vereador Judas até levantou nessa noite mas como eu apresentei a indicação vereadora desculpe é só uma coisa que você também ia falar sobre a sua faça um ofício requisitando ao governo do estado aquela informação muito importante que a vossa excelência falou aqui no aparte com o vereador Batista eu vou deixar que a liderança faça isso porque ele pega as informações via liderança fica melhor né? já que eu solicitei a ele e é importante a gente repassar essas informações mas queria falar aqui para o vereador Judas que a sua sugestão seu pensamento foi o mesmo pensamento que eu tive muito obrigado vereador Salma Guerreiro e aí em relação ao Zika vírus eu realmente ando muito preocupada com com as informações que nos chegam né? que segundo alguns especialistas eles mesmos estão preocupados porque não conseguem ainda identificar a dimensão o estrago que esse vírus causa na vida das pessoas eles entendem que atinge a parte neurológica mas ainda não conseguem identificar a dimensão desse ataque e aí a população e o governo os governos federais estaduais municipais e principalmente nós que fazemos que representamos o povo nós temos que nos preocuparmos com isso e esse final de semana nós nos reunimos lá na ONG no Cijude e chamamos também o pessoal do pré-militar o pessoal que está sempre em contato com a população e a gente já pediu para formatarmos aqui uma vamos dizer uma um combate né uma uma frente para a gente combater esse mosquito e é importante que a população nos ajude porque infelizmente a informação que a gente sabe de alguns agentes de edemias é que não consegue entrar na casa porque as pessoas principalmente com essa onda de violência as pessoas ainda tem aquela ideia de que não vai abrir a porta para o cidadão entrar para o trabalhador entrar com medo de de certas atitudes mas o que a gente tem que passar para a população e aí é importante as unidades de saúde fazer esse trabalho com as gestantes os especialistas sugerem o uso de repelentes já tem já circula aí na internet um repelente natural que uma aluna da universidade fez não só uma duas alunas fizeram um estudo e comprovaram que a pitanga a frutinha pitanga é um repelente natural fizeram um estudo numa família onde a mãe da gestora ela todos os dias ela tomava suco de pitanga todos os dias várias vezes e aí todo mundo na casa foi picado pelo mosquito da dengue menos a mãe que tomava e toma o suco de pitanga e aí se aprofundaram na pesquisa e estão aí com já vão inclusive registrar né a questão da do uso né da 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 fórmula e estão pesquisando então é importante que a gente possa encontrar também esses mecanismos né que a gente possa passar para a população algo que seja palpável né que eles possam estar também se prevenindo a questão principalmente as gestantes questão do repelente ele isso é importantíssimo que se possa repassar para que elas possam usar diariamente inclusive os especialistas sugerem que as gestantes usem roupas de manga eu sei que é difícil num verão como esse que se 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 aproxima mas para o bem né de todos é interessante que se tome alguns cuidados e aí eu quero também registrar e aí nós fizemos essa indicação e estamos pedindo ao secretário de saúde para que tomem as providências no quesito prevenção palestras e algo do tipo que possa estar ajudando a população a se prevenir desse mal tão devastador quero registrar aqui hoje o aniversário do meu deputado federal Felipe Maia mas não estou aqui só registrando o seu aniversário inclusive já liguei já deu os parabéns mas sim uma comenda que muito nos orgulha que ele receberá agora sexta-feira que vem ele e o presidente da assembleia vão estar recebendo uma comenda do tribunal de contas aqui do estado onde os homenageados que trabalharam que se destacaram nas suas atividades no no ramo empresarial cultural e administrativo público essas pessoas vão ser homenageadas e aí o Rio Grande do Norte foi e aí o deputado Felipe Maia vai estar recebendo essa comenda sexta-feira queria registrar porque é importante que a gente destaque o trabalho de quem realmente trabalha direitinho e faz valer o voto do cidadão norte-riograndense em relação a UPA eu tinha aqui anotado mas o vereador Irani me deu uma resposta que era a minha preocupação porque eu tive também domingo deu uma passada eu tive curiosidade de olhar muita gente um movimento grande de pessoas que procuraram o serviço e a minha preocupação era justamente com o Delcless porque eu fui lá e fui no Delcless e o Delcless estava meio que vazio e eu fiquei preocupada com essa demanda que vem porque a gente sabe que o Delcless é um hospital regional então ele recebe toda essa população da cidade aqui vizinha e eu fiquei preocupada se essas pessoas não estariam indo para a UPA e aí tirando o direito do cidadão de Parnamirim de ter o serviço mas aí o vereador aqui já me informou nos informou que o hospital vai continuar o município vai continuar contribuindo para o funcionamento do Delcless portanto a questão da minha preocupação já está aqui resolvida já falei aqui do Proerde e o presidente deu essa sugestão pedi para o líder fazer isso agora um fato que me chamou a atenção que aí foi noticiado pela imprensa o governador esteve aqui sexta-feira foi aqui na inauguração não não anunciou nada para Parnamirim assim pelo menos o que o que eu percebi é que ele foi a São José entregar 160 casas e lá ele anunciou a licitação para a abertura de um restaurante popular tranquilo beleza a população lá realmente precisa aí ele foi para Macaíba aí chegou em Macaíba ele anunciou o Ronda Cidadã em Macaíba e aí eu me perguntei Parnamirim como é que fica porque a gente não teve resposta não teve um anúncio não teve nenhuma novidade enquanto isso o índice de criminalidade aqui só cresce nós estamos com a comissão de vereadores reunidos aqui reunimos quarta vamos reunir quarta-feira de novo e a gente está finalizando o fechamento da carta para a gente enviar e aí o presidente vai organizar a agenda com a doutora Kalina porque a gente precisa primeiro conversar com ela para aproveitar o momento se a gente não aproveitar esse momento onde eles estão reestruturando as delegacias de homicídio vereador judaís a gente vai perder o time da coisa porque eles estão no projeto de reestruturação está se subdividindo as a delegacia de homicídio e a gente precisa que Parnamirim recebam a delegacia de homicídio não tem como está o que está funcionando ali na segunda DP principalmente que pega toda a BR do lado esquerdo é de competência da primeira delegacia de Parnamirim apurar crime de homicídio latrocínio roubo estrupo toda a qualidade de crime está sendo verificada investigada pela primeira DP e aí Parnamirim precisa dessa delegacia de homicídio para que desafogue aqui a primeira DP e a delegacia ela vai investigar especialmente os crimes de homicídio que são os maiores aqui a estatística é monstruosa é assustadora e a gente não pode perder essa oportunidade por mais que a gente os ânimos aqui dos areadores é de desilusão de descrédito de achar que mais uma audiência pública que mais um planejamento mas enquanto parlamentares nós temos que fazer a nossa parte e aí a população vai julgar quem não fez ou quem deixou de fazer e a gente precisa fazer o nosso papel se vai acontecer isso aí vai depender de vontade política porque só depende disso se o governador realmente fizer o que ele diz que ama a Parnamirim que deve a Parnamirim os 13 mil votos de maioria que teve aqui então está no momento dele dar essa resposta a Parnamirim dizer a Parnamirim olha Parnamirim eu vou reconhecer com serviços eu vou trazer a ronda do cidadão que o vereador Ricardo Gugel tanto foi para a rua pedir aí no sol quente na muleira a sua equipe e a câmara toda aí veio a questão das audiências públicas e a gente está sempre aí vem os delegados vem os policiais com toda boa vontade acreditando que 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 essa câmara junta ela vai conseguir o delegado que assumiu aqui que veio do Piauí doutor Júlio César ele é um cara altamente otimista cara dedicado aquele ali nasceu para ser policial a gente vê o desprendimento dele a dedicação o amor que ele tem a sua profissão é tanto que ele deixou o Piauí né que que o salário de lá é bem maior a estrutura lá é bem melhor e veio para cá questão de família da esposa e mas ele veio com a vontade de fazer a diferença e aí a gente se sente agraciado com isso porque é difícil né encontrar um um profissional com salário que ganha aqui com a estrutura que tem porque estrutura lá se se você for olhar nenhuma ou quase nenhuma né você tem ideia eu estou doando lá um ar-condicionado e ele me pediu do antigo ele disse não tem um ar-condicionado lá velho porque lá tem a caixa e não tem o ar-condicionado e eu vou levar amanhã o ar-condicionado porque eu tinha um lá num depósito lá que a gente não usa mais esse tipo de ar-condicionado né estou levando lá e os vereadores deviam queria convidar vocês para a gente ir lá porque a gente precisa realmente desse momento então eu queria o vereador que me está me pedindo uma parte uma ladora é em relação a essa essa questão que realmente é preocupante da microcefalia transmitido hoje já diagnosticado pelo zika vírus o mesmo inseto que faz algumas dezenas de décadas que realmente vem a população do nosso país já enfrentando no combate a esse mosquito e eu entendo o seguinte que como o número hoje de agentes de endemias talvez não seja o suficiente para chegar a toda Parnamirim agora a informação como já foi aí dito pelo vereador Judazo tratou também desse tema eu acho que ela tem que chegar sobretudo vereadora para as pessoas menos esclarecidas inclusive eu acho que a secretaria deveria se mobilizar oferecer aí de forma menos burocrática esses exames de exatamente o exame de ultrassom para que possa detectar não é nas pessoas que realmente não tem condições de pagar esse exame e que também oferecesse o acompanhamento do pré-natal agora ontem à noite vereadora eu recebi uma ontem por volta da meia-noite e meia um morador com um filho nos braços preocupado que inclusive já tinha levado aqui a UPA de Parnamirim e não foi possível resolver o problema da criança atrás de um transporte para levar a criança até Natal que levou ao Santa Celeste e hoje de manhã foi transferido para o Varela Santiago então nós precisamos realmente avançar nessa questão eu acho que eu entendo que nós estamos num momento difícil financeiramente falando até pelas retrações dos recursos federais que deixaram diminuíram bastante não é o caso inclusive que já foi apresentado por Geovânia aí com muita propriedade que as receitas para vinientes dos impostos dos munícipes elas aumentaram e que nós estamos aprovando aqui que foi lida hoje uma mensagem de uma operação de crédito de 55 milhões agora eu entendo que algumas prioridades elas deveriam ser alencadas aí pelo governo principalmente que aproveitasse essa essa UPA que nós temos aqui em Rosa do Vento e desvinculasse desvinculasse esse atendimento das crianças ali da maternidade tornando um local exclusivo para esse pronto atendimento das nossas crianças nós precisamos cuidar das nossas crianças então a título de sugestão aqui o vereador Gildardo e sugeriu aqui até por esse problema ser um problema que aflinge toda a população brasileira e o nordeste por ser uma uma região que as coisas demoram um pouco mais a chegar seria importante que colocasse nessa discussão realmente essa questão da UPA Gildardo que eu entendo que é altamente relevante necessário para a cidade de Parnamirim uma cidade dessa tem que ter uma unidade de pronto atendimento e referência no tratamento das crianças com relação excelência a questão dos políticos hoje a gente não pode tirar os méritos exatamente da ação do vereador que capitaneou essa ação exatamente de ir às ruas de lutar de promover esse abaixo-assinado como também fiz um abaixo-assinado requerendo a transformação daquele posto daquele posto policial lá do Jogo Clube solicitando ao governador que pelo menos a segunda cidade a ser contemplada com o Ronda Cidadão até pelo enfrentamento que Parnamirim hoje ela está vivendo com essa violência fosse Parnamirim então é incompreensível que hoje o governador eu não sei se é porque o prefeito aqui não apoiou e o de lá apoiou e também o vice-governador de São José agora de maneira nenhum ele está desprestigiando o vereador está desprestigiando o eleitor o eleitor que votou nele maciçamente que inclusive o eleitor do Parnamirim foi quem decidiu a eleição em prol de Robson Farias então eu entendo que a ação do vereador é uma ação importante que nós temos que aplaudir agora cabe ao governador a dar essas respostas à população do Parnamirim e ele tem que fazer porque por exemplo não adianta ele passar os três anos do governo dele no último ano vir fazer alguma coisa para o Parnamirim não adianta bater, bater e depois passar para dar um beijo no rosto porque a população não aguenta mais isso a população hoje brasileira ela está descrente na política e principalmente nos políticos nós estamos vivendo um momento totalmente adverso então eu entendo que o governador já está mais do que na hora quem vai nas delegacias de Parnamirim recentemente eu estive é inaceitável é inaceitável a cidade de Parnamirim as condições de trabalho que realmente são super heróis super heróis esses policiais hoje que trabalham aqui em Parnamirim porque Giovanni não tem as mínimas condições necessárias para desenvolver aquelas ações então nós temos estrutura do governo eu entendo que há má vontade porque se quisessem oferecer um local adequado nós temos o Parque Aristópolis Fernandes que lá está instalado ele que dessa manhã instalaria ADP de plantão ADP do idoso ADP de referência ao menor inflator ADP das drogas Parnamirim foi a cidade que teve feriadora os úteis maiores carregamentos de drogas foram apreendidos na cidade de Parnamirim no entanto Parnamirim não tem uma delegacia de combate repressão ao tráfico de drogas então isso é inaceitável é necessário medidas urgentes porque aquele que voltou e que teve êxito vai voltar novamente portanto a população de Parnamirim ela vem sendo sacrificada vem sendo desassistida pelo governo estadual que eu entendo que a gente precisa ser visto de outra forma obrigado vereador Clênio complementando seu raciocínio para terminar aqui meu meu discurso Parnamirim só tem perdido na verdade é essa só tem perdido ou deixado de ganhar porque o PROERDE recentemente foi reduzido a nada tiraram os policiais que desenvolveram um trabalho excelente no combate às drogas com a juventude e aí reduziram deve ter aí quatro ou cinco que não conseguem fazer o trabalho o ônibus de combate ao tráfego está lá desde março aqui né do governo do estado apenas uma parte burocrática que não se resolve e deixa de ganhar quando eu falo que deixa de ganhar eu acho que está faltando é exatamente vontade política é olhar para Parnamirim com os olhos de amor de preocupação de carinho de atenção e não tem sido assim e não é só Robson faria não Rosalba foi do mesmo jeito mesma coisa entrou e saiu e a gente não viu o que foi Parnamirim não viu então fica aqui o meu resisto e o meu meu desagrado em relação a isso muito obrigada vereadora Cate a senhora a vossa excelência tem total razão e quando fala sobre segurança pública e eu quero dizer que eu estou com minha minha consciência tranquila porque eu até escutei alguém falando sobre isso de Macaíba de Mossoró não sei aonde mas eu quero dizer que eu vou aonde eu quiser quem tem compromisso com a população na verdade é o governador que veio essa casa e se comprometeu e dizer que a Câmara Municipal de Parnamirim está de parabéns a Câmara ela foi agraciada com a medalha de Jaume Maranhão que a Câmara sobre aquele nosso projeto Câmara Cultural nas Ruas né e que foi lembrada pela pela a imprensa do Rio Grande do Norte e nós a Câmara né ela foi ela recebeu a medalha de Jaume Maranhão como aquele o dono da da Boticário também pelo grande trabalho que ele está fazendo lá na cidade de onde ele lá no Ceridó que ele até apresentou um projeto lá muito bonito e outros personalidades que contribuíram para a cultura em alguma parte da cultura no estado do Rio Grande do Norte então a Câmara convido o vereador Gustavo para usar a tribuna senhor presidente senhor vereadores todos que fazem presente aqui no plenário todos que estão escutando pela TV Câmara eu me inscrevi para falar sobre um assunto que vou deixar para amanhã eu não quis nem apartear o vereador Batista a questão onde eu fui citado sobre a questão tão polêmica do projeto tão polêmica do projeto só dizer ao vereador Batista aqui eu tenho respeito como eu tenho todos os vereadores tenho respeito a todos e amizade por alguns e dizer ao vereador Batista que deu sim as declarações ao blog do Bruno Giovanni se tivesse que dar daria de novo pode ter certeza que aonde o senhor falou vossa excelência falou aqui algumas palavras que como vossa excelência falou nos whatsapps da vida nas redes sociais da vida tem um áudio bem diferente vossa excelência que eu posso até passar para vossa excelência aonde aqui no próprio plenário fica até calmo em falar nisso o vossa excelência falou em bom tom aonde o projeto do vereador Gustavo Negócio não só meu projeto como o senhor falou que diz que um projeto não faz do dia para a noite aonde esse projeto que eu fiz junto com Israel Magela e demais policiais que fazem associação de cabeçados aonde vossa excelência falou disse que quando acabou a sessão foi direto a prefeitura conversar com o prefeito para o prefeito acelerar o projeto que tem lá na prefeitura pois o vereador Gustavo Negócio estava apresentando um projeto na casa e por vossa excelência achar que eu estava inconstitucional tirou da pauta tirou da pauta se o senhor vossa excelência quiser eu tenho o áudio aqui e passo para vossa excelência vossa excelência não a gente vossa excelência eu não estou cometendo crime não vossa excelência eu não estou cometendo crime para começar eu não sou bandido não estou bandido se o senhor quiser uma parte eu dou eu não estou cometendo crime vossa excelência que tem que se atualizar nas coisas do mundo porque vossa excelência saiba que tudo que estamos passando aqui está sendo transmitido para o mundo todo por isso que existe TV Câmara isso aí é online e qualquer cidadão pode gravar em casa isso aí vossa excelência tem que se atualizar então me senti porque o senhor como líder líder do governo poderia ter chamado o vereador que faz parte da bancada para conversar vereador Gustavo tem esse projeto não o senhor como vossa excelência mesmo disse tirou de pauta por achar inconstitucional aonde também questionei a vossa excelência aqui no dia que o senhor também disse que era inconstitucional e eu questionei se como primeiro secretário vai tirar simplesmente um pouquinho constitucional e para que existem as comissões vereador Judas para que existem as comissões dessa casa então não falei e não faltei com respeito e não faltei com nenhuma verdade não faltei com nenhuma verdade me senti desrespeitado e faltou diálogo sim do líder da casa se o senhor se vossa excelência que eu ganho respeito sou novo estou no primeiro mandato mas sei o que é que eu faço e respondo pelos meus atos tem um projeto que me senti desrespeitado onde com muito muito tempo estávamos trabalhando nesse projeto vereador Clênio falou do projeto que tinha já um convênio verdade vereador Clênio mas só que aquele projeto os policiais não chegava não chegou a concluir aquele projeto porque os policiais queriam receber na própria conta e a gente foi buscamos conversando com soldados com policiais que todos tem que ser a segurança é um papel nosso e como vereador procurei procurei amigos procurei policiais procurei quem faz a polícia de Parlamirim para chegar para ajudar para a gente dar nossa parcela como o senhor falou que tal criminalidade está grande Parlamirim está onde a gente teve até um absurdo onde teve aquele caso da mãe e da filha que foram estupados que com pouco tempo o cara foi foragido saiu da prisão e depois agora pelo menos prenderam mas volto a dizer ao vereador Batiste volto a dizer tenho maior respeito maior respeito e quando vieram me fazer as perguntas fui não faltei com a verdade aonde disse minha declaração que faltou diálogo e faltou respeito sim faltou respeito sim e as palavras volto a dizer ao senhor não comentei nenhum crime porque não sou nenhum bandido mas pode ter certeza vereador que nossas nossas sessões a gente tem que saber o que fala porque não estamos mais naquele tempo de 1900 de votos estamos hoje no mundo hoje que redes sociais é uma realidade parabenizo o presidente e Ricardo aonde deixa todas as sessões para quem quer ver quem quiser ver amanhã depois 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 o que o vereador Gustavo Negócio falou hoje pode ver isso daí não é nenhum crime não isso não é nenhum crime não na sua parte vereador Valério vereador eu acho que o vereador Batista ele não é obrigado que os cidadãos conheçam de todos os métiers das redes sociais o que importa que ele mesmo sem conhecer se está atualizado ele mantém um trabalho de abenegação que não pode ser desconhecido por ninguém principalmente por nós que fazemos parte da bancada a culpa muitas vezes o cidadão não se graduar nesse pós-graduação ele não tem culpa na época talvez as coisas para os pobres fossem difícil mas isso não impede do cidadão ser inteligente isso não impede do cidadão ser atuante isso não impede do cidadão não ser íntegro mesmo ele não estando atualizado agora é necessário que todos os vereadores que antes de elaborar um projeto de lei conheçam se aquele projeto tem viabilidade de apreciação não fere os preceitos constitucionais de impedimentos porque é muito claro os projetos de iniciativa do poder executivo é muito claro o projeto de apresentação por determinadas classes sociais pelo povo pelo vereador é necessário isso para que não chegue essa disputa agora eu culpo muitas coisas muitos projetos que são omitidos da apreciação dessa casa a comissão de legislação e justiça não tem deveria analisar previamente analisar previamente para que não houvesse essas discussões um detalhe muito importante é o corporativismo que existe nesse país que existe nas assembleias porque é um projeto do vereador o amigo às vezes dá um parecer de um projeto que não é para ser apreciado porque foge os preceitos legais e dão então eu sei vossa excelência teve a ideia deveria ter entrado com uma indicação eu também não sei se houve isso eu sou sincero eu não gosto de julgar as pessoas também eu não gosto de desfazer das pessoas não é o nosso papel o nosso papel é reconhecer as fragilidades é reconhecer a incapacidade inconscientemente das pessoas cada um tem o direito de pensar e de agir da maneira que bem entender agora nós temos o direito e a obrigação como cidadão como cidadão e como ser humano de respeitar a fragilidade não me refiro ao vereador batista a fragilidade daqueles mais frágeis a ignorância daqueles que não conseguiram através das escolas por circunstâncias outras que nós não podemos saber nós não podemos fazer aquilo essa é a minha parte vossa excelência obrigado vereador valério só que em momento algum questão de inteligência do vereador batista não deixa aqui bem claro na hora que eu falei de questão de atualizar até questão do dia a dia porque eu me senti ofendido na hora que eu disse que ele estava cometendo um crime no momento que eu estou com o áudio que está rodando nas redes sociais por isso que falei em nenhum momento eu questionei a inteligência do vereador batista se o vereador batista é capaz ou não é o contrário o vereador batista não me engano são seis mandatos com certeza tem inteligência e tem capacidade agora todos erram eu erro todos erram lembra que eu não estou no primeiro mandato não é obrigado também de baixar a cabeça para tudo e concordar com tudo não eu sei também os direitos eu sei os projetos que eu apresento tenho a minha parte minha assessoria jurídica que também com certeza me dá todo o apoio passa a parte do vereador Judácio eu agradeço a parte da excelência na verdade eu não estou bem inteirado com relação a questão o foco da polêmica mas assim eu entendo que o projeto do vereador Gustavo deveria ter sido lido vereador Batista e ter ido para as comissões porque se fosse se todos os projetos que a a comissão julga inconstitucional fosse retirado logo não é pela comissão a gente não teria o problema com tantos vetos que a gente já teve né a vossa excelência leu um projeto aí de iniciativa do executivo que é inconstitucional acabou de ler agora então assim o que a comissão deveria ter feito era ter pego esse projeto e ter devolvido para o executivo se não tinha dois pesos duas medidas né o projeto do vereador Gustavo eu não conheço bem o teu do projeto mas eu não sei se tem algum visto de inconstitucionalidade e se tivesse a a comissão ela seria seria ali passado para as comissões e aí lá na comissão ele deveria ter barrado o fato dele ter o projeto entrado e o executivo ter mandado um projeto com objetivos semelhantes né me parece que o que aconteceu foi isso não prioriza o projeto lá na comissão do executivo de forma alguma que entra e veja aí qual a comissão ela poderia dar o parecer inconstitucional e aí se votaria o parecer aí seria outra questão inclusive eu acho que até vossa excelência se resguardaria disso né se resguardaria e a comissão lá que assumisse toda a responsabilidade com relação a inconstitucional dado do projeto eu vejo a visão que eu tenho realmente é é esta obrigado vereador judaço só essa minha palavra dizer que volto a dizer estou no meu primeiro mandato respeito a todos aqui e tenho consideração a todos acho que se tem algum desentendimento se tem alguma coisa então como vossa excelência é líder como eu falei faltou diálogo me sentir desrespeitado como os amigos colegas que me ajudaram a fazer esse projeto que projeto não é feito nenhum dia por noite e também não precisei até nem copiar projeto nem isso aqui como ficou insinuações mas está aí tem um testemunho tem um pessoal que fez o projeto não é nem meu projeto não é meu projeto são dos amigos que me acompanham a classe da polícia que me acompanha e tenho o maior respeito pelo vereador Batista sim passo a parte para o vereador vereador eu acho que está havendo um mal entendido eu quero deixar em ato aqui eu gostaria senhor presidente de requisitar a gravação quando eu disse em tribuna que o projeto era inconstitucional que isso e aquilo eu quero ouvir isso o que houve foi o diálogo que a vossa excelência disse que não teve quando eu peguei aqui os projetos já com o vereador presidente aqui não estando presente não faz a leitura quando eu peguei para fazer leitura não foi só foi duas indicações do vereador e algumas pessoas que não estavam eu deixei o projeto quando vossa excelência chegou no final da leitura do expediente aí pediu para ler o projeto foi quando nós eu e vossa excelência aqui o diálogo não foi fora mas aqui houve o diálogo entre eu e vossa excelência eu disse olha inclusive esse projeto está pronto está entrando amanhã não entrou hoje porque teve um ponto de discórdia com o doutor Fábio na minha presença e a informação eu não sabia do projeto de vossa excelência eu não sabia eu vim saber quando cheguei aqui de imediatamente eu liguei vocês veem que eu faço isso quando levanta qualquer uma dúvida para uma resposta eu uso meu telefone estou falando com o secretário como fiz hoje à noite quando o vereador de Dado estava na tribuna sobre o lixo e a informação que eu tive do procurador aí voltei a falar com o Zé Maria que é seu amigo também ele disse e disse hoje o vereador Giovanni não com o procurador e com o controlador Zé Maria conversando e ele disse que não é de autoridade do poder do executivo legislar em matéria financeira com funcionário quando se trata de pessoal aí foi que eu disse ó vossa excelência inclusive a informação que tem é que esse projeto não pode ser pelo poder executivo que é incondicional mas nós conversando aqui legislativo nós conversando aqui não foi em tribuna em nada eu conversando com vossa excelência conversando aqui e no outro dia de nove meses dez horas o projeto estava aí então não foi eu peguei o projeto para ir fazer e dizer o seguinte eu queria ser perfeito não sou eu tenho meus defeitos devo ter errado na condição desse problema mas eu tentei dialogar com vossa excelência e nós conversamos aqui nós conversamos aqui eu conversando com vossa excelência sobre esse projeto mas para mim eu recomendo quando vossa excelência for a Juazeiro e me bota meu nome nos pés de padecismo me perdoando pelos meus pecados que eu preciso disso muito obrigado com certeza não tenho marcado nenhuma visita a Juazeiro mas todos nós temos pecado mas vou deixar por encerrado esse assunto vereador porque no diálogo que tivemos eu estava até num dia ao lado do vereador me permita que eu ensine e dizer o seguinte o importante é que se atingiu o objetivo e não tem nenhum desmérito para vossa excelência o projeto vai ser aprovado talvez amanhã na hora do dia e parece até que o pessoal não vai ser beneficiado por essa polêmica parece até que foi derrotado o projeto e não foi só isso não fico feliz fico feliz vereador aonde os policiais vão ser beneficiados aonde vim aqui esclarecer por as palavras de vossa excelência que só esclarecer também aqui o assunto aonde a gente teve esse diálogo em plenário acho que diálogo mas voltando a falar você pode pedir aí o dia da sessão onde a vossa excelência falou mas dizer que aqui na casa respeito a todos estou no primeiro mandato e vou ser julgado pelo povo devo continuar pelo segundo então vamos volto a falar fico feliz pelo projeto e agradeço aqui entre mãos aos amigos policiais aos amigos policiais militares que ajudaram a fazer esse projeto que com certeza vai ser aprovado aí pela casa obrigado a todos eu vereador judas vou encaminhar esse projeto que foi lido que vossa excelência fala que é inconstitucional ao nosso ao curadores daqui da câmara para depois a gente encaminhar as comissões eu convido o vereador geovânio eu gostaria de ficar escrito para amanhã deixava o vereador geovânio é o primeiro escrito amanhã na sessão como não é uma matéria deliberada foi meu amigo eu queria sugerir aqui a vossa excelência problema no som eu queria sugerir aqui a vossa excelência que realmente vossa excelência pudesse rever essa questão principalmente eu assim eu não digo com relação a um projeto que o vereador precisa fazer a defesa aqui oral aqui presente na sessão mas com relação às indicações como a todo um trâmite e na maioria das vezes nós apresentamos nossas indicações um assunto uma questão que precisa ser resolvida com a certa urgência eu acho que o seu vossa excelência poderia rever a questão de retirar da ordem de dia as indicações caso o vereador não esteja presente porque eu acho que há um prejuízo há um prejuízo só isso excelência obrigado obrigado vereador a mesa acata e como não tem uma matéria deliberada por encerrar a sessão convida no outro a horário regimental da ordem é incendio o e e Obrigado.